TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Nono dia de buscas por fugitivos da penitenciária de Mossoró deve ter um posto de 100 agentes da Força Nacional. O Ministério Público cobre a punição após o atentado que apedrejou atletas do Fortaleza. Governo de Segite lança aplicativo que incentiva a ida da população aos estádios. Março será o auge do período chuvoso no Maranhão. Os detalhes sobre estes principais destaques da região Nordeste. A gente conta logo após o intervalo. O Nordeste News está no ar. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Tumor do sistema nervoso central. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente. Procure um médico. Casa Dorval Paiva. Diagnóstico precoce para vencer. O trabalho do governo do estado pela segurança segue na direção certa. O número de mortes violentas caiu mais de 15%. É a maior redução do Brasil. Tudo graças à integração das forças, ao empenho dos policiais e aos investimentos em inteligência. 2.400 novos agentes, equipamentos, 400 viaturas e mais um helicóptero. Trabalho que faz do RN um estado cada vez mais seguro para todos. Governo do Rio Grande do Norte. Sábado é dia de cultura, é dia de Cine Show. Um programa que faz você se encantar com a magia do cinema nordestino. Além disso, você terá acesso a entrevistas exclusivas com os criadores e astros dessas produções incríveis. Nós vamos conhecer os bastidores, as inspirações e os desafios enfrentados na construção dessas obras-primas. O Cine Show é todo sábado a partir das 16 horas, só na TV Metropolitana, onde a nossa gente é destaque. O verão chegou e com ele o Detran traz mais segurança para você. O Detran intensifica as blitz por todo o estado. Aumenta a frota de viaturas e o efetivo de profissionais na rua. Você faz sua parte e colabora com um trânsito seguro. Enquanto o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública e o Detran levam ainda mais segurança para você. Estamos de volta. O nono dia de buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. Terá o reforço de 100 homens, de 100 agentes da Força Nacional, que tem a previsão de chegar ainda nesta quinta-feira ao Rio Grande do Norte. Davidson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram no dia 14 de fevereiro do presídio. Os agentes da Força Nacional viajaram para Mossoró em 22 viaturas e um ônibus. De acordo com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles se juntam a mais de 500 agentes de segurança entre policiais militares, civis, federais e rodoviários federais que estão nas operações de captura. O envio da Força Nacional foi autorizado na quarta-feira pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enquanto as operações durarem. As equipes vão ficar alojadas na Universidade Federal do Semiárido. As buscas acontecem principalmente em Mossoró e tem, e também em Barauna, onde na quarta-feira, dia 21, houve um cerco em uma operação policial. Nenhum detalhe da ação foi divulgado até o momento. Governo de Segipte lança aplicativo que incentiva a ida da população aos estádios. Os detalhes a gente confere agora. Isso mesmo, Alana. Na busca por estimular a presença maciça dos segipanos nos estádios e fortalecer o apoio aos times locais, o governo de Segipte, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, anunciou o lançamento do aplicativo Gol da Gente, que estará disponível para download a partir da sexta-feira, dia 23. Este programa, que vem como uma evolução do bem-sucedido Gol da Sorte, não apenas busca fomentar o amor pelo futebol segipano, mas também tem como objetivo combater a sonegação fiscal, aumentar a arrecadação do ICMS e reduzir os índices de evasão fiscal no Estado. A partir do dia 23, o download estará disponível para dispositivos Android e para os iOS nos próximos dias. Com a facilidade do aplicativo, os torcedores terão acesso simplificado à troca de notas fiscais por ingressos para os jogos do Campeonato Segipano, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro em Série C e D realizados nos estádios de futebol segipanos. Para a Secretária de Esporte e Lazer de Segipte, Mariana Dantas, a iniciativa do aplicativo surge como uma ferramenta inovadora para promover o futebol segipano e fortalecer a relação entre torcedores e clubes locais. Volto com você, Alana. Saímos de Segipte e vamos para o Maranhão. Março deve ser o mês mais chuvoso do ano, segundo informações do Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Segundo Andréa Serqueira, meteorologista da Universidade, as chuvas intensas observadas durante o mês de fevereiro no Estado são consideradas normais para o período. O Laboratório, no entanto, não descarta que, apesar de ser historicamente o mês mais chuvoso no Estado, março termina com um volume de chuvas abaixo da média histórica por conta do fenômeno Euninho, que atinge a região e eleva as temperaturas desde o final de 2023. São Luís, por exemplo, registrou chuvas abaixo da média histórica em janeiro, quando acumulou apenas 178,3 milímetros. A média, para o mês, é de 226,4 milímetros. No próximo bloco, o Ministério cobra punição após o atentado que apedrejou atletas do Fortaleza. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. O Nordeste News volta em instante. Até já! Diagnóstico Precoce Game Over no Câncer Infanto Juvenil A regra do jogo é saber identificar os alertas. Tumor do Sistema Nervoso Central Fique atento aos principais sinais e sintomas Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente Procure um médico Casa Durval Paiva Diagnóstico Precoce para vencer O trabalho do Governo do Estado pela segurança segue na direção certa. O número de mortes violentas caiu mais de 15%. É a maior redução do Brasil. Tudo graças à integração das forças, ao empenho dos policiais e aos investimentos em inteligência. 2.400 novos agentes, equipamentos, 400 viaturas e mais um helicóptero. Trabalho que faz do RN um Estado cada vez mais seguro para todos. Governo do Rio Grande do Norte. Sábado é dia de cultura, é dia de cine show. Um programa que faz você se encantar com a magia do cinema nordestino. Além disso, você terá acesso a entrevistas exclusivas com os criadores e astros dessas produções incríveis. Nós vamos conhecer os bastidores, as inspirações e os desafios enfrentados na construção dessas obras-primas. O cine show é todo sábado a partir das 16 horas, só na TV Metropolitana, onde a nossa gente é destaque. O verão chegou e com ele o Detran traz mais segurança para você. O Detran intensifica as blitz por todo o Estado. Aumenta a frota de viaturas e o efetivo de profissionais na rua. Você faz sua parte e colabora com um trânsito seguro. Enquanto o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública e o Detran levam ainda mais segurança para você. Estamos de volta. A Defesa Civil de Patos realiza ações em meio a chuvas intensas e quedas de árvores, que vai trazer todos os detalhes dessas ações desenvolvidas. Emelissa Albuquerque. Isso mesmo, Alana. Em resposta à chuva acompanhada de eventos ocorrida na quarta-feira, dia 21, o coordenador da Defesa Civil de Patos, Josimar Barbosa, liderou uma ação ágil e coordenada para resolver questões emergenciais pela cidade. Uma das situações atendidas pela equipe foi a queda de árvores em áreas públicas, como na rua Pedro Caetano, em frente à Secretaria Municipal de Educação, no centro da cidade. A equipe atuou prontamente na remoção dos obstáculos e na desobstrução do espaço público afetado. O coordenador solicita à população que evitem estacionar veículos debaixo de árvores durante as chuvas e que não deixe crianças brincando sobre elas. Em razão do risco do momento, além de informar que a Defesa Civil está em constante parceria com a Secretaria de Meio Ambiente no trabalho de monitoramento de árvores, realizando marcações e mapeamentos para identificar aquelas de risco de eminente queda. Medidas preventivas, como podas periódicas, estão sendo tomadas para reduzir os danos. Para relatar incidentes relacionados às chuvas, a população pode entrar em contato pelo número que aparece em sua tela. Volto com você, Alana! O Ministério Público cobra a punição após atentado que apedrejou atletas do Fortaleza. Alexandre Filho volta trazendo todos os detalhes. Isso mesmo, Alana! O Ministério Público do Estado do Ceará cobrou nesta quinta-feira, dia 22, punição contra o Esporte Clube do Recife e autores de atentado criminoso que jogaram pedras em jogadores do Fortaleza. Após um empate contra o time pernambucano, o ônibus do time cearense foi apedrejado na saída da Arena Pernambuco. Seis jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital. Segundo o órgão, serão adotadas medidas para que os envolvidos no atentado sejam punidos. Ainda de acordo com o órgão, ao lado do Ministério Público do Estado de Pernambuco, o Ministério Público do Estado do Ceará acompanhará as investigações para a identificação e posterior punição aos responsáveis pelo ato criminoso. O órgão também afirmou que vai acionar a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para que, no âmbito da justiça desportiva, sejam aplicadas punições ao Esporte Clube do Recife e às torcidas organizadas possivelmente envolvidas no ato de violência. Segundo o Fortaleza, Tite, Brites, João Ricardo, Sacha, Dudu e Escobar precisaram ser levados ao Real Hospital Português no Recife. O ataque ocorreu nas imediações do bairro Curado, próximo do atacadão dos presentes. Volto com você, Alana. No próximo bloco, vacina contra dengue esgota nas clínicas particulares da Bahia. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Tumor do sistema nervoso central. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente. Procure um médico. Casa Dorval Paiva. Diagnóstico precoce para vencer. O trabalho do governo do estado pela segurança segue na direção certa. O número de mortes violentas caiu mais de 15%. É a maior redução do Brasil. Tudo graças à integração das forças, ao empenho dos policiais e aos investimentos em inteligência. 2.400 novos agentes, equipamentos, 400 viaturas e mais um helicóptero. Trabalho que faz do RN um estado cada vez mais seguro para todos. Governo do Rio Grande do Norte. Sábado é dia de cultura, é dia de cine show. Um programa que faz você se encantar com a magia do cinema nordestino. Além disso, você terá acesso a entrevistas exclusivas com os criadores e astros dessas produções incríveis. Nós vamos conhecer os bastidores, as inspirações e os desafios enfrentados na construção dessas obras-primas. O cine show é todo sábado a partir das 16 horas, só na TV Metropolitana, onde a nossa gente é destaque. O verão chegou e com ele o DETRAN traz mais segurança para você. O DETRAN intensifica as blitz por todo o estado. Aumenta a frota de viaturas e o efetivo de profissionais na rua. Você faz sua parte e colabora com um trânsito seguro. Enquanto o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública e o DETRAN levam ainda mais segurança para você. Estamos de volta com o Nordeste News. Confira agora as últimas informações. Vacina contra dengue esgota nas clínicas particulares da Bahia. Protesto de moradores por falta de água em Rio Largo causa grande congestionamento. Polícia Federal cumpre mandados contra investigador por armazenar conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil no Piauí. Pardamiri inicia licenciamento das obras de reurbanização do centro e reestruturação da Avenida Maria Lacerda. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Nordeste News volta em instantes. Até já! Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Tumor do sistema nervoso central. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente. Procure um médico. Casa Dorval Paiva. Diagnóstico precoce para vencer. O trabalho do governo do estado pela segurança segue na direção certa. O número de mortes violentas caiu mais de 15%. É a maior redução do Brasil. Tudo graças à integração das forças, ao empenho dos policiais e aos investimentos em inteligência. 2.400 novos agentes, equipamentos, 400 viaturas e mais um helicóptero. Trabalho que faz do RN um estado cada vez mais seguro para todos. Governo do Rio Grande do Norte. Sábado é dia de Cultura, é dia de Cine Show. Um programa que faz você se encantar com a magia do cinema nordestino. Além disso, você terá acesso a entrevistas exclusivas com os criadores e astros dessas produções incríveis. Nós vamos conhecer os bastidores, as inspirações e os desafios enfrentados na construção dessas obras-primas. O Cine Show é todo sábado a partir das 16 horas, só na TV Metropolitana, onde a nossa gente é destaque. O verão chegou e com ele o Detran traz mais segurança para você. O Detran intensifica as blitz por todo o estado. Aumenta a frota de viaturas e o efetivo de profissionais na rua. Você faz sua parte e colabora com um trânsito seguro. Enquanto o Governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública e o Detran levam ainda mais segurança para você. O Nordeste News está de volta. A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira, dia 22, dois mandados de busca e apreensão contra um investigado por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil juvenil no Piauí, como parte da Operação AK-1-2, que visa combater este tipo de crime. As ordens judiciais expedidas pela terceira vara federal da Sessão Judiciária Teresina foram cumpridas em Castelo do Piauí e Buriti dos Montes, cidades vizinhas, a 185 e 249 quilômetros de Teresina, respectivamente. Segundo informações da Polícia Federal, a ação que foi realizada nesta quinta-feira é fruto de investigação iniciada no mês de março em 2023, após denúncia de que o investigado que reside em Castelo do Piauí estaria armazenando conteúdo relacionado a abuso sexual infantil juvenil. Durante o cumprimento dos mandados, foi apreendido um aparelho celular que será submetido à perícia técnica. O investigado poderá responder pelos crimes de posse ou compartilhamento de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil juvenil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um protesto que foi realizado por moradores devido à falta de água em Rio Largo causa congestionamento na região. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente é Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. Um protesto de moradores de Rio Largo, região metropolitana de Maceió, bloqueou os dois sentidos da BR-104. Um congestionamento de cerca de seis quilômetros se formou na região. Os moradores reclamam da falta de abastecimento de água nos conjuntos Jarbas Oiticica e Antônio Lins. O bloqueio foi feito com pneus e madeiras, impossibilitando a passagem de veículos pelo local. Segundo a PRF, o acesso para o aeroporto Zumbi dos Palmares está liberado. Porém, o congestionamento impede que as pessoas cheguem à região. A polícia militar acompanhou a manifestação. Militares do Centro de Gerenciamento de Crises tentaram agendar uma reunião entre uma comissão de moradores e a BRK, mas sem sucesso. De acordo com a concessionária, não há problemas na rede de distribuição de água e o sistema da região opera normalmente. A BRK diz que opera no estado há três anos e que faz constantes melhorias na região. Volto com você, Alana. A Prefeitura de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, iniciou o processo para executar um pacote de obras consideradas estruturantes para a cidade. A informação foi divulgada esta semana e inclui o projeto de reurbanização do centro e reestruturação da Avenida Maria Lacerda. O município requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano a licença simplificada para a construção da Praça Esportiva de Liberdade, que contempla o campo de futebol do bairro, a reurbanização do centro da cidade e a reestruturação do trânsito da Avenida Maria Lacerda. Além destes projetos, também está inserido na licença prévia a obra de drenagem do Monte Castelo, que inclui o cemitério São Sebastião e do loteamento Caminho do Atlântico em Cajupiranga. A licença prévia é aprovada à concepção do empreendimento, a localização e atesta a viabilidade ambiental da obra. A seguir, vacina contra dengue esgotas nas clínicas particulares da Bahia. O Nordeste News volta em instante. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Tumor do sistema nervoso central. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente. Procure um médico. Casa Dorval Paiva. Diagnóstico precoce para vencer. O trabalho do governo do estado pela segurança segue na direção certa. O número de mortes violentas caiu mais de 15%. É a maior redução do Brasil. Tudo graças à integração das forças, ao empenho dos policiais e aos investimentos em inteligência. 2.400 novos agentes, equipamentos, 400 viaturas e mais um helicóptero. Trabalho que faz do RN um estado cada vez mais seguro para todos. Governo do Rio Grande do Norte. O verão chegou e com ele o Detran traz mais segurança para você. O Detran intensifica as blitz por todo o estado. Aumenta a frota de viaturas e o efetivo de profissionais na rua. Você faz sua parte e colabora com um trânsito seguro. Enquanto o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública e o Detran levam ainda mais segurança para você. Estamos de volta. O TCE determina que a Câmara do Recife demita 189 comissionados e abra um novo concurso público. Menos de 10% dos servidores são concursados. Vamos entender melhor essa situação com Melissa Albuquerque. E, Salana, o Tribunal de Contas de Pernambuco, TCE, determinou que a Câmara de Vereadores do Recife, num prazo de 180 dias, adeque a proporção entre funcionários efetivos e cargos comissionados na casa e reduz o número de cargos sem função de direção, chefia e assessoramento ou sem atribuições específicas. De acordo com a Câmara, atualmente 90% das pessoas que trabalham na casa legislativa ocupam cargos em comissão, enquanto 9,8% dos trabalhadores são efetivos. Além disso, o TCE ordenou a exoneração de 189 cargos comissionados que atuam na Câmara, mas não determinou um prazo específico para as demissões. A determinação é o resultado de um pedido de auditoria feito pelo conselheiro Marcos Moreto após ser provocado pelo Ministério Público de Contas. O processo foi julgado pela 2ª Câmara do TCE no dia 8 de fevereiro. O único concurso público na história da Câmara Municipal do Recife foi realizado em 2014. Segundo informações da Assessoria de Comunicação da Câmara, atualmente a casa conta com 977 trabalhadores. A decisão explicita que o cumprimento das determinações será acompanhado pela área de fiscalização do TCE. Volto com você, Alana. Vacina contra a dengue esgota nas clínicas particulares da Bahia. Unidades no interior do Estado criou fila de espera para os pacientes. Alexandre Filho tem os detalhes. Isso mesmo, Alana. A vacina contra a dengue esgotou nos laboratórios e clínicas particulares da Bahia. Nesta quinta-feira, dia 22, o imunizante esteve disponível na rede pública apenas para pré-adolescentes com idades entre 10 e 11 anos. Diante do cenário, as clínicas do interior do Estado estão com lista de espera de pacientes interessados no imunizante. Na rede particular, as vacinas estavam sendo aplicadas em pessoas entre 4 e 60 anos. Para a imunização, são necessárias duas doses em um intervalo de três meses. Cada dose custa cerca de R$ 400. Em contrapartida, na rede pública de Salvador, apenas 2.677 pré-adolescentes com 10 e 11 anos se vacinaram. O valor corresponde a pouco mais de 3% do público-alvo, dimensionado em cerca de 87 mil pessoas. Produzida por uma empresa japonesa, a vacina contra a dengue chega em um momento em que o número de casos de doença cresce no Brasil. Na Bahia, entre janeiro e fevereiro deste ano, foram registrados cerca de 8.600 casos da doença. O número é 21,7% maior do que o número de casos registrados no mesmo período do ano passado. Três mortes já foram registradas. Volto com você, Alana. Agora a gente muda de assunto aqui no Nordeste News e fala de esporte e de futebol com o nosso comentarista esportivo, Pedro Neto. Olá, meus amigos do Nordeste News. Estamos de volta e vamos falar sobre futebol, futebol nordestino. Ontem nós tivemos vários jogos pela Copa do Nordeste e também pela Copa do Brasil, que teve alguns dos nossos representantes. Começar pela Copa do Brasil, que nós tivemos ontem um clássico regional, um clássico interestadual. Tivemos ontem 13 e ABC pela Copa do Brasil e deu empate, um a um. Com este resultado, o ABC passou de fase, o ABC chega à segunda fase. Com este resultado, o ABC colocou dentro dos cofres do clube 975 mil reais. Foi um jogo de dois tempos distintos, o 13 foi melhor no primeiro tempo, o ABC no segundo, o ABC acabou se classificando. Tivemos o América de Natal jogando no Mato Grosso, lá em Costa Rica, contra o Costa Rica. E o América se classificou ao vencer por 2 a 1. O América não fez uma grande partida, mas o importante foi a classificação, assim como o ABC também. O América também coloca para dentro dos 975 mil reais. Mas, sem dúvida nenhuma, os dois representantes do Rio Grande do Norte vão precisar contratar, vão precisar de novos jogadores, sim. Mas, repito, passaram. Isso é que é importante. Tivemos, pela Copa do Nordeste, alguns jogos, né, ontem. Eu quero chamar a atenção de vocês para o principal jogo da noite, que foi Esporte 1, Fortaleza 1, na Ilha do Retiro, desculpa, exatamente, na Ilha do Retiro, em Recife. Não pelo placar, mas pelo ocorrido. Ao término da partida, bandidos, marginais, delinquentes, que se dizem torcedores do esporte, simplesmente apedrejaram o ônibus da equipe do Fortaleza, jogaram bombas dentro desse ônibus e oito jogadores do Fortaleza tiveram que ser atendidos no hospital. Isso não existe. Isso é um absurdo. Enquanto nós tivermos a conivência de dirigentes de futebol do Brasil inteiro, com esses bandidos delinquentes marginais, nós não vamos a lugar nenhum. É preciso, na realidade, se agir com rigor. A CBF, Ministério Público, clubes, polícia, precisa prender, julgar e condenar esses bandidos. Não se pode admitir mais isso. Qual é a confiança, a garantia que eu tenho de levar um filho meu para o estado de futebol? Qual? Nenhuma. Eu não vou. Para quê? Correr o risco? Perder a vida por conta desses delinquentes marginais? Detalhe, no próximo jogo fazem do mesmo jeito. Ontem foi em Recife. Amanhã pode ser em Fortaleza, depois em Natal, depois em Salvador, depois em Arapiraca, depois em São Luís do Maranhão. Ou se tomam a medida definitiva contra isso, como se fez na Europa, ou, infelizmente, a cada dia, nós vamos ter mais marginais em campos e menos torcedores. Que CBF, Ministério Público, clubes, polícia militar, dirigentes, deem-se as mãos e consigam acabar com isso de vez. Muito obrigado, excelente restinho de noite para vocês e amanhã eu volto falando mais sobre o nosso futebol. Até lá. O Nordeste News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia até o momento. Amanhã a gente tem um encontro marcado neste mesmo horário. Até lá. O Nordeste News vai ficando por aqui. E aí